Tá então, a gente vai agora com o Yeldson Vasconcelos. Que informações você traz pra gente, Yeldson? Bom, Maia, a concentração de gente aumenta e aumenta muito, mas sempre a cada 10, 5 minutos. É impressionante como os manifestantes saem correndo atrás de bandeiras partidárias. São cenas impressionantes, nós estamos mostrando agora o patamar da igreja de São Benedito completamente colocado, agora nesse momento, e a gente fica temeroso por conta da correria de vez em quando que acontece aqui. E, Maia, nós vimos agora há pouco grande número de policiais militares em frente à Prefeitura Municipal de Teresina, viu? E manifestantes se dirigindo pra lá. Uma parte desta manifestação se dirige neste momento, nesse exato momento, à Prefeitura Municipal de Teresina. Passeando ainda pela Avenida Frença Arapim, como você pode ver agora, as pessoas continuam chegando, no finalzinho de tarde se aproximando, grande concentração, olha, tem o pessoal da UESP chegando ali agora há pouco, nós vamos tirar o helicóptero junto com o comandante de Egito pra poder mostrar pro telespectador que tá em casa, acompanhando todos os detalhes, nas imagens no alto, com exclusividade pela Rede do Meio Norte. Olha as imagens que você acompanha agora, olha, fogo aonde ali? Vamos mostrar agora. Olha, olha, tem um patamar da igreja, o comandante de Egito nos alerta, tá ali, ó, próximo ao carro do Meio, um carro que chama todo o movimento, por exemplo, de polícia militar, próximo aos manifestantes, hein? Próximo aos manifestantes. Vamos aqui em frente à igreja, olha, na parte de trás da igreja de São Benedito, as pessoas também começam a se aproximar, ali bandeiras da UESP, bandeiras de vários movimentos, mas a gente fica feliz, Maia, como você falou, um movimento apartidário, um movimento da juventude, desta classe média, são mais de 40 milhões de pessoas que tiveram acesso à educação, à internet nos últimos anos. O pessoal mostrando os cartazes aqui pra Rede do Meio Norte, nós estamos passeando pela Avenida Freire Serafim, vamos chegar agora aqui no cruzamento com a Avenida Miguel Rosa, é um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais na frente, aliás, a Miguel Rosa, aqui na Coelho de Resende, nós estamos no cruzamento da Avenida Freire Serafim, com o Coelho de Resende, olha, muitos manifestantes chegando, lembrando que desde a ponte da Avenida João XXIII, há interdição, sentido leste centro. Vamos voltar agora para a igreja, e também a concentração maior em frente ao Palácio de Canac, e em um minuto a gente volta ao vivo, Maia, mostrando as lojas do centro, o comércio, se continuam abertas ou não, e também mostrando a quantidade de manifestantes, já em frente, ali, a Prefeitura Municipal de Teresina, em frente à Praça da Bandeira. MN Corteiros na cobertura, ao vivo, para a Rede Meio Norte. Obrigada, Ieltz, está aí. O Ieltz, na verdade, citou e deu informação sobre o que eu perguntava ainda pouco ao Ricardo Morafé. Todo mundo está sabendo dessa ocupação desde ontem, sim, mas uma coisa é saber, outra coisa é saber se ela realmente está acontecendo, e mostrar como ela está acontecendo, se o alvo é o Palácio de Canac, ou é o Palácio da Cidade, e mostrar realmente isso. O Ieltz traz essas informações, nós faltam 10 minutos para as 5 horas da tarde, você que ligou a televisão agora, você acompanha a Rede Meio Norte com 3 links ao vivo da Frey Serafim, o nosso MN Helicóptero, o nosso MN Link, e ainda um link fixo com o Ricardo Morafé, Suzy Souza e o Edson Vasconcelos, mostrando todos os detalhes dessa manifestação. Afinal de contas, o Piauí, Teresina em especial, integra hoje as 90 cidades do Brasil que se manifestam, e foram se manifestando aos poucos, desde o dia 3 de junho, portanto, mais de duas semanas, 17 dias. E eu estava ouvindo o Ieltzson falar, a gente aproveita as imagens também, para lembrar que hoje foi divulgado que em meio até a uma crise econômica mundial, cresce uma indústria, os protestos impulsionam a indústria do gás lacrimogênio. É impressionante os relatos nacionais, que a mídia traz hoje, do aumento de venda de gás lacrimogênio. Aqui em Teresina, é bom que se diga, foi decidido pela Secretaria de Segurança, o Secretário de Segurança Robert Rios, não seria utilizada balas de borracha, gás lacrimogênio. A segurança da Freire Serafim, pelo menos até agora, nesse momento, está sendo feita por câmeras que estão monitorando a avenida, e essa é a informação. E olha, no Piauí, outras cidades também começam a se organizar, algumas cidades do interior, a gente tem imagens aí, por exemplo, de Esperantina, né? Algumas cidades do interior do Piauí se juntam à campanha também, realizam suas manifestações pacíficas, reivindicando melhorias nos serviços públicos. Em Esperantina, a produção me disse que essas imagens estavam ok, né? Está aí você vê, estudantes de cara pintada, se concentraram na frente da biblioteca municipal e seguiram até a Câmara dos Vereadores. Olha a quantidade de cartazes. Os estudantes se pronunciaram contra o nepotismo, reivindicaram melhorias na educação, saúde, transparência na gestão pública. O movimento foi acompanhado por policiais militares, que considerou o movimento pacífico, viu? Os municípios de Parnaíbe e Floriano também aderiram à movimentação, é bom dizer, né? À manifestação nacional de protestos. E nas redes sociais já é possível acompanhar a mobilização que deve acontecer ainda no final da tarde, começo da noite, nesta quinta-feira, nessas cidades. Pelo menos é o que as redes sociais indicam, né? A concentração dos manifestantes em Floriano acontece em frente à rodoviária e em Parnaíbe o local de concentração dos estudantes é a Avenida São Sebastião, no centro da cidade. Eu vi ainda há pouco a matéria sobre a influência das redes sociais, sobre a liderança maior, né? Que aí os governos municipais, estaduais e federal não sabem ainda como dialogar com essa liderança que é a internet, né? É exatamente a internet. É sobre isso agora que eu vou conversar com um doutor no assunto. Eu tenho aqui o sociólogo e antropólogo, doutor Arnaldo Eugênio. A gente vai conversar com ele exatamente para fazer uma análise dessas manifestações. Professor, muito obrigada. Só complementando o que eu estava falando ainda há pouco, na verdade, existem também os manifestantes só virtuais, né? Aqueles que vão lá, apostam e nem aparecem nas manifestações. Que esse, se a gente for computar, são dezenas de milhares, centenas de milhares, na verdade. Qual é a análise que o senhor faz desse movimento, considerando tudo que a gente já viu ao longo dessas mais de duas semanas e o que nós mostramos até agora em Teresina? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Essa participação virtual até que é interessante. Não posso estar presencial, mas posso estar virtual. Isso é importante, que isso mostra também que eu estou participando. Então, assim, o que acontecia muito no Brasil é que a gente incentivava, apoiava, mas não marcava nem presença, nem virtual e nem física. Então, essas pessoas são importantes agora. Então, uma coisa assim, historicamente, se a gente for observar, existem dois momentos de movimentos sociais fortes que as pessoas foram às ruas no Brasil, que é a direta já e o impeachment do colo. Até então, se acreditava muito que os partidos poderiam fazer com que as grandes distorções, os desconfortos que a sociedade fosse passando pudessem ser minimizados com algumas políticas sociais, políticas públicas, o que não aconteceu. Então, com esse movimento agora, então, os partidos políticos estão sendo excluídos. Então, não é um movimento que tem nenhuma bandeira partidária e isso até internamente pode gerar alguns conflitos com algumas bandeiras que possam participar, não desconsiderando que os partidos são importantes no Estado Democrático. Mas essa manifestação, ela tem características diferentes do que aconteceu na época da direta já e na época do impeachment do colo. Então, mais uma vez também, a juventude. Há muito tempo a juventude passou... Inclusive a crítica de que a juventude não estava politizada, de repente a gente viu um Brasil se manifestar no momento em que o Brasil é projetado para o mundo como um país que lidou com a crise e que conseguiu, junto com a crise, fazer até uma melhoria de algumas classes. Mas que hoje, com a informação democrática, a gente sabe que o Brasil só cresceu 1%, o esperado era tudo na casa de 5% e a gente jamais imaginou que o brasileiro, a partir de uma tarifa de ônibus, fosse fazer essa mobilização com reivindicações tão legítimas e tão coerentes. Eu acredito que a questão da passagem de ônibus ela apenas foi uma gota d'água no copo que já estava transbordando. Então, existe o desconforto generalizado da classe média, que isso é um fator que deve ser considerado, porque se a classe média não estivesse se sentindo tão prejudicada com o desenrolado de uma economia, de certa forma, com dados que foram camuflados, que foram subestimados, sem a participação dela direta, talvez esse movimento fosse enfraquecido. A classe média que foi estimulada a comprar e comprou muito, se endividou bastante, né? Exato, aí é que ela percebeu, incentivou o consumo, mas não alertou a ela que esse consumo, esse gasto, iria ser cobrado depois, posteriormente. E é uma coisa que a gente tem que fazer, uma separação, duas características desse movimento. O jornal espanhol El País e o francês Le Monde, eles colocaram que o movimento estava em torno da passagem de ônibus. Bom, é uma visão do estrangeiro, que na verdade a passagem de ônibus ela foi um fator. Ela começou a partir daí, né? Exato. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, até os estádios, as imagens mostradas nos estádios, para a gente não descaracterizar o movimento e até, de certa forma, tentar criminalizar. A questão do movimento não é contra a Copa, o orçamento da Copa, nem da Copa das Confederações. É o uso indevido sem licitação do dinheiro público. Exatamente. E tem uma outra coisa, assim, houve uma exigência que a gente agora está no Brasil inteiro, a gente está discutindo isso, e até virou uma gozação, assim, tudo agora é padrão FIFA. Eu quero uma namorada padrão FIFA, eu quero um almoço padrão FIFA. Como é uma namorada padrão FIFA, professor? É porque eles consideram alta, não é exigência, a FIFA fez tanta exigência, tem plano, tem prazo de entrega, tem nível de qualidade, toda uma cobrança que a gente não estava acostumado. E aí, quando vem agora... Eu acho que para assediar um evento mundial, acho plausível as exigências nesse nível da FIFA. Portanto, o movimento não é contra o orçamento da Copa, mas por que não se faz da mesma forma, com o mesmo padrão FIFA, as questões de educação, as questões de saúde, as questões de segurança pública? Bom, a gente ainda vai ter muito tempo para analisar, o senhor vai continuar conosco aqui, mas eu não posso perder o nosso foco, ainda mais que eu tenha um MN Helicóptero com o Yeldson Vasconcelos mostrando tudo para a gente. O que você traz agora, Yeldson? É com você novamente. Vamos lá, começou em Maia. Eles estão em interação ao centro da cidade e as lojas começam a fechar. Nós estamos mostrando a concentração dos manifestantes em frente à Igreja de São Benedito e agora vamos percorrer o mesmo trajeto que eles estão fazendo. Já há muita gente nas ruas e eles entram nesta primeira rua, aqui à direita, logo após a Igreja de São Benedito. Na verdade, nós estamos acompanhando agora com total exclusividade nas imagens da Rede Bel Norte. E você acompanha, Maia, que todas as lojas, praticamente todas, baixaram as suas portas. A grande maioria baixaram as suas portas. Nós estamos acompanhando, olha, todas as lojas do centro e eles começam a passar pelas praças em direção à Prefeitura Municipal de Teresina. Que nós vamos mostrar, inclusive, que já existem manifestantes. O centro todo começa a fechar, hein, Maia? O centro todo... A gente fazia a narração? Tá, então. A gente está com problema com o áudio do Yeltson. Era o que eu falava para os telespectadores. O Yeltson dá uma informação importante, mas a gente está com um problema na conexão do áudio dele. A imagem está boa. O que o Yeltson dizia é que as lojas começam a fechar. Há cinco horas em Teresina, ao vivo pela Rede Meio Norte. A gente mostra a manifestação em Teresina, uma das 90 cidades do país que se manifestam nesta quinta-feira, 17 dias depois do início desse movimento. E o Yeltson dava uma informação importante. As lojas estão fechando porque há uma migração dessa manifestação, já passando pelo Palácio de Karnak, rumo ao Palácio da Cidade. Quer dizer, tem outros focos, outros alvos, mas quem nesse momento comanda a manifestação, você viu que ainda há pouco o Ricardo mostrou que tem gente que não quer seguir, mas tem gente que está indo em direção ao centro de Teresina, onde está a prefeitura da cidade. A prefeitura, aliás, que nesses dias todos não se manifestou em relação a nada, talvez porque não houve um aumento de passagem, existe o compromisso de não aumentar agora, ninguém é maluco de aumentar a passagem a essa hora, mas exigiu um posicionamento em relação a isso. Yeltson, deixa eu ver se eu já consigo ouvir você, vai. Vamos lá, olha, falando ao vivo agora em frente à Prefeitura Municipal de Teresina, policiamento reforçado. Vamos voltar lá? Policiamento reforçado. Olha, o pessoal em direção, Maia. As primeiras imagens do movimento chegando à Prefeitura Municipal de Teresina, ao Palácio da Cidade, vários manifestantes e as lojas fechando, hein? As lojas, todas as lojas fechando, baixando as suas portas. E eu vou mostrar para você, vou tentar mostrar agora nas imagens do nosso querido Josipan e do comandante Egito, o reforço no policiamento da Prefeitura Municipal de Teresina. O reforço no policiamento. Olha só, a quantidade de manifestantes começa a tomar conta do centro, hein, Maia? A manifestação do povo por mais segurança, por mais educação, essa é a voz rouca das ruas. O que pedem é isso, o que todos esses manifestantes pedem é isso. eles estão tomando conta do centro da cidade inteira. Acredito eu, as estimativas da Polícia Militar ainda não foram passadas aqui ao nosso helicóptero, mas pelo menos mais de 10 mil pessoas já se encontram nas ruas de Teresina. Você continua com a gente nas imagens do MN-Hicóptero. Vamos fazer agora, Maia? Pedir licença e mostrar para o telespectador. As ruas tomadas no centro da cidade, hein? As ruas tomadas no centro da cidade, a manifestação em peso do povo, as lojas fechadas, o povo se manifestando. Paradão FIFA tem uma bandeira ali. A gente está na sequência da Prefeitura, hein, Maia? Na sequência da Prefeitura, a gente está na sequência da Prefeitura, a gente está na sequência da Prefeitura, a gente está na sequência da Prefeitura. O Palácio da Cidade, o povo se manifestando. Tá, então. A gente, de novo, com problema de áudio, mas o Yeldson está fazendo exatamente o que a gente quer mostrar para você, telespectador, indo em direção ao Palácio da Cidade. Você vê que houve uma migração da Freire Serafim para as ruas do centro da cidade. Então, na verdade, nesse momento, tem gente na Freire Serafim, tem gente no centro da cidade e a manifestação se desloca até o Palácio da Cidade, né? Ao lado do Ministério da Fazenda, ali você vê aquele cruzamento importante próximo da Praça Rio Branco, né? Com o nosso verde raro já, né? Mas pelo menos tem algum verde, não dá para a gente ver os manifestantes ali, mas há uma concentração no centro de Terezina nesse momento e na Avenida Freire Serafim, que daqui a pouco a gente vai saber com o Ricardo como é que fica a Freire Serafim, que é palco dessas manifestações, na verdade. Olha, o Brasil inteiro se manifestando, ainda há pouco a gente teve informações que em Recife 50 mil pessoas se concentram, a presidente Dilma cancelou a viagem dela internacional ao Japão por conta das manifestações. Uma outra informação, a Câmara dos Deputados em Brasília decidiu adiar a votação da PEC 37. Olha, o governo já se manifestando, daqui a pouco a gente vai conversar com o doutor Arnaldo Eugênio, sociólogo aqui nos nossos estúdios sobre isso. O governo talvez não saiba dialogar com a internet, com a classe de maneira geral, mas começa a entender o recado. Na medida em que algumas tarifas em muitas cidades do Brasil já baixaram, na medida em que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional em Brasília adia a votação da PEC 37, que quer reduzir o poder do Ministério Público, um órgão importante de controle externo do país, e outras medidas estão sendo tomadas. Em Brasília, por exemplo, no Palácio do Planalto, a informação de hoje, no início da tarde, é que a presidente Dilma formou um comitê gestor dessa crise para saber realmente o que fazer. Se esse movimento consegue ter um foco, claro, eu não estou falando de foco só em saúde, não é, professor? De foco só em educação, eu não estou falando só disso, mas consegue fazer uma carta de reivindicações sobre o que realmente ele está protestando, aí eu acho que vai ser mais eficiente ainda. já já a gente escuta o professor e, Edson, quero ouvir você que você tem informações importantes. Vamos sentar de novo. Olha, Maia, agora há pouco eu fiz um contato com a Polícia Militar do Estado do Piauí, estimativa de 13 mil pessoas, já nas ruas do centro da capital, passando pertinho aqui do Palácio do Canaque, onde não é mais o alvo dos manifestantes, e é impressionante como eles estão em direção ao Palácio da Cidade, Maia, tomando conta da cidade, uma manifestação até agora totalmente pacífica, e a gente fica muito feliz por isso, porque a manifestação do povo, a Avenida Freia e Serafim continua sendo tomada, muita gente chegando, jovens, adultos, pessoal com famílias aqui, o que é melhor ainda, e Maia, o que mais chama a atenção nessa imagem linda da nossa Teresina, é que não há uma, uma sequer confusão até agora, você não vê uma parte, uma bandeira de partido político, e é isso que nos chama a atenção, e a gente fica muito feliz por poder mostrar isso para o Brasil inteiro, para o Brasil inteiro, essa imagem que Teresina também se manifesta, a gente não pode deixar, Maia, jornalismo é jornalismo, tem uma grande mancha de fogo do lado esquerdo aqui, uma grande fumaça, se você permitir, a gente mostra, é gigantesca, jornalista ao vivo, jornalismo ao vivo, como o da Rede Meio Norte tem feito, próximo ao Albertão, uma mancha gigantesca de fumaça, daqui a gente não tem como saber o que pode ter acontecido, mas a nossa produção vai checar, só registrando essa imagem para quem está em casa agora. Vamos voltar para a manifestação Maia, transmissão da Rede Meio Norte, as imagens continuam, e a narração é da grande, única jornalista, Maia Veloso. Obrigada, Yeltson. Olha, é importante a gente registrar que essas oscilações de áudio, muitas vezes até de imagem, elas são absolutamente naturais, acontecem em qualquer transmissão ao vivo, a gente está num MN helicóptero, então a gente está do alto mostrando para vocês, e a Rede Meio Norte é a única emissora local, a única emissora regional no Piauí a estar mostrando nesse momento com esse enfoque. Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente decidiu ser regional, a gente decidiu ter espaço para mostrar o Piauí e para mostrar Terezina. A gente decidiu que era o Piauí que ia decidir a pauta da Meio Norte, por isso nós somos uma rede hoje. E isso é um luxo no sentido de poder prestar um serviço para vocês à altura da nossa audiência, dos nossos telespectadores, internautas, ouvintes, leitores. É um sistema todo a serviço do que está em pauta, e o que está em pauta quem bota em pauta é o povo. Então a gente tem três links, o MN Link com a Suzy Souza, o Ricardo Moura Fé com o Link fixo e o MN Helicóptero com o Yeldson Vasconcelos que traz imagens fantásticas, inclusive alguns furos, como aquele foco de incêndio ali próximo ao Albertão, que eu tenho certeza que o nosso departamento de jornalismo já deve estar destinando uma equipe para saber do que se trata, se realmente grave ou não, o que está acontecendo. E é importante também o registro que o Yeldson fez ainda há pouco de nenhum problema, pelo menos até agora, do alto nada. Daqui a pouco a gente vai voltar com a Suzy e com o Ricardo Moura Fé para saber, além daquele ensaio ali dos manifestantes com razão de não permitir a interferência de outros partidos da política partidária na manifestação, você viu ali no começo, o Ricardo mostrou por volta das quatro e meia da tarde, a gente não teve até agora pelo menos registrado. Eu queria pedir para a produção ligar para aquele número gestor da manifestação, vocês têm aí, se não tiver, eu tenho aqui, para saber qual tem sido o registro. Vamos checar com a OAB o que está chegando lá de demanda, vamos saber se está chegando algum problema, se tem alguma confusão, o que está acontecendo. Esse é um número que foi amplamente divulgado, vamos saber a posição da OAB em relação à recepção disso aí. É um número para a denúncia, vamos saber se existe realmente denúncia ou se de fato eu e a Audição Vasco do Celos e estamos certos no sentido de ter essa percepção que Teresina está dando exemplo para o Brasil inteiro, gente. Se não tiver realmente vandalismo, se não tiver confronto da polícia com a manifestação como foi planejado nessas reuniões, a gente vai mostrar como é que vai para a rua e como é que se protesta. Acho que Teresina vai de fato dar esse exemplo para o Brasil inteiro. Vamos voltar aqui com o professor Arnaldo Eugênio. Professor, você viu que eu citei ainda há pouco que o Congresso recuou na agenda da PEC 37 que Dilma não vai mais para o Japão que o Arnaldo resolveu montar um comitê gestor para dialogar, entender, nem que seja jogando as cartas ou tarô o que pode ser feito mas o governo já dá algumas respostas. E aí eu queria dizer para o senhor o seguinte, a sensação que a gente tem e essa é uma análise de psicanalistas inclusive, porque a gente está lançando mão de todos os profissionais para fazer uma análise disso. Hoje eu li uma crítica importante de um psicanalista que disse o seguinte, saber que dá para fazer protesto já muda as pessoas. O movimento na verdade ele corre o risco de murchar se ele não esclarecer o seu foco. Mesmo que ele seja diverso, ele tem que dizer isso, isso, isso e isso como na ficha limpa que a gente fez um documento e juntou a assinatura e a gente conseguiu fazer o único passo da reforma política no Brasil foi vindo das ruas. Qual é a sua análise? O governo vai ter condição de responder? Bom, primeiro eu respeito a opinião da psicanálise, tem completa razão, ou seja, se eu não tenho uma... Christian Dunker, é super importante esse psicanalista. com isso que o Dunker tem razão, só que do ponto de vista político isso não é bem assim que funciona. Porque se nós formos pautar é importante para que você possa ter um foco e direcionar as ações, para que você possa elaborar um plano estratégico, para que você possa reivindicar e possa sustentar aquilo que você está dizendo, mostrando dados, mostrando estatísticas, para que possa forçar o governo a aceitar. Mas a gente pode pensar o seguinte, uma sociedade ela só vai conseguir resolver os seus problemas quando todas as pessoas se sentiram atingidas, então assim, o que você está percebendo agora? Antes era fácil moldar as massas e principalmente nos últimos 20 anos com os seus bolsos sei lá o que, porque a pobreza ficava ali, só que a questão não era só a questão de condições materiais, mas quando a própria classe média começou a sentir também que estava sendo sufocado e aí a gente começa a perceber e lembrar que nos bancos escolares os alunos sempre cobram que a gente formar uma consciência coletiva, nós não temos esse poder, tá aí as pessoas estão formando, é na luta, é no dia a dia, então assim, a psicanálise ela vai e mostra assim, se eu não tiver, eu tenho que fazer esse movimento, isso é importante, você vê pela própria transmissão, como o repórter se emociona, como é empolgante a gente ver, nós brasileiros, nós somos capazes de mudar essa realidade, nós só iremos mudar essa realidade quando nós formos para frente, quando nós revivindicarmos de uma forma racional, inteligente e contínua, não basta ser só esses movimentos, não basta ficar só aí, isso aí é um começo, eu acho que é assim, desse processo pode nascer uma consciência social, uma consciência coletiva de que as pessoas possam, nós brasileiros, se deixar dizer o povo, eles, não, nós brasileiros, nós brasileiros começarmos a lutar de forma inteligente, de forma permanente, para que possamos modificar a realidade na qual nos encontramos, então, o fato da própria, da presidente ter adiado da sua viagem, isso mostra que se ela não teve respeito, pelo menos percebeu politicamente, seria equivocado, se ela não estava reconhecendo, ela percebeu agora, esse aí é um grande equívoco da parte dela. Daqui a pouco, eu já vou deixar a pergunta para você, o fato das tarifas terem sido reduzidas em boa parte das cidades, das capitais, isso não significou um recuo do movimento, por quê? Qual é a sua interpretação? Volto com o Yeltsson Vasconcelos, e o Yeltsson, eu quero ouvir você de novo, quais as informações? Informações de concentração, grande concentração na frente do Palácio da Cidade, Prefeitura Municipal de Teresina, concentração, o objetivo maior desta manifestação, parece que a parada realmente é aqui, viu, Maia? A informação é essa, a informação é que a grande aglomeração dos manifestantes deve acontecer realmente aqui em frente à Prefeitura Municipal de Teresina, estamos passando aqui por trás da Prefeitura, vamos mostrar as imagens agora na frente da Prefeitura Municipal de Teresina, as imagens do nosso M-Hicóptero em frente à Praça da Bandeira, policiamento reforçado nesse momento, a informação que chega aqui ao nosso helicóptero, a nossa produção, é que o policiamento da Prefeitura Municipal de Teresina foi reforçado, mas graças a Deus, nenhum tipo de vandalismo foi detectado ainda agora, até agora, pela Polícia Militar. novas informações agora com o Ricardo Morafé, Ricardo, é com você. O senhor confirma aquela informação que eu tinha, aquela dúvida na realidade que eu tinha agora há pouco, mas ficou realmente uma parte, olha, uma parte das pessoas que participam dessa passeata ficou aqui no Palácio do Carnac e outra parte realmente se dirigiu até a Prefeitura de Teresina, é grande o número de pessoas aqui, me parece que esperando o retorno dos que foram, estão esperando aqui para poder voltar para a Frença da Fim, a Maia perguntava agora há pouco como é que estava a situação da Frença da Fim, a Frença da Fim continua interditada, movimento zero e vai ficar assim até que esse movimento seja finalizado. Por aqui, muitas faixas de ordem e progresso, verás que um filho teu não foge à luta, que é aquela coisa que você falou muito, que a gente viu muito na internet, muitos jovens presentes também e a gente fica nessa expectativa pelo retorno das pessoas que foram até a Prefeitura de Teresina, a Maia.